Semana passada nós falamos do desenvolvimento de The King of Fighters 97 Um jogo que marcou a era de ouro da SNK Mas que também marcou o início de sua falência E a gente vai entender como que isso aconteceu Eu vou mostrar também personagens novos que foram criados para o jogo Só que não foram utilizados E esses lutadores quase entraram no jogo Faltou um pouquinho só Vou falar também de todos os finais secretos do jogo Como resolveram os task overs dos jogos nas versões posteriores E já que a gente vai falar de versões posteriores Vamos falar do The King of Fighters 98 também Então vamos conhecer os bastidores de The King of Fighters 97 e 98 Então, bora! No vídeo que eu falei sobre KOF 97 Relatei alguns problemas que a SNK teve para fechar o jogo devido a uma série de limitações Que impactaram em vários pontos Uma dessas áreas afetadas foram os cenários Logo de cara você percebe que aconteceu o fim da abertura dos estágios Que vinham diminuindo desde antes e a partir de 97 definitivamente deixaram de existir São apenas 7 fases A menor quantidade da franquia Sendo a última possuindo 4 versões Cada uma diferente para cada subchefe e Orochi Como nesse KOF pela primeira vez o jogador não tem que enfrentar todos os trios Se você chegar até o chefe final Você irá ver todos os estágios Eles aparecem de forma aleatória nas lutas Não importando o país de origem dos adversários que surgirem Porém, o cenário de Mônaco raramente aparece quando dois jogadores estão jogando contra Algo que não é muito bem explicado até hoje Devido a temática, o jogo busca dar a impressão que está se assistindo a uma programação de TV As cidades e os nomes que surgem antes das lutas Foram colocados apenas para parecer mais real e verossímil Mas nem sempre estão corretos Entretanto, essa necessidade de ter um clima de televisão real Fez com que a maioria dos cenários fosse realmente inspirados em localizações reais Mesmo que às vezes nomeadas de forma ficcional Um exemplo é o cenário do Japão Que a Satellan News diz ser no Koshien Stadium Mas que nada tem a ver com o local na época E é apenas uma boate ou arena fechada Outro exemplo é o estágio de Bali Que seria na Vila Tuban Como diz na apresentação da Satellan News Mas não tem referência com qualquer localização real em si Inclusive, o nativo vestido com aquela entidade no meio do estádio Nem deveria estar lá Ele é do ritual hindu chamado Nelawan Que acontece na cidade de Badum A muitos quilômetros de onde o game diz estar acontecendo a luta O estágio de Mônaco existe de verdade Ele se passa no circuito de rua de Monte Carlo Onde tradicionalmente acontecem as corridas de Fórmula 1 A localização exata é naquela curva ali no fundo à direita É ali que os personagens lutam Outra localização real é no cenário da Coreia do Sul Ele fica no Palácio Real de Qianbokian Em Seul É possível ver o telhado dele ao fundo Toda a estrutura do torneio foi criado no espaço em volta do palácio Já o cenário do Zoroti foi inspirado nas ruínas de Delfos na Grécia O meio do local foi inspirado na parte central das ruínas Mas os pilares são em outras áreas Lá do mesmo local, cada mudança no cenário Os pilares ficam mais parecidos com outros de outras localizações Além disso, o cenário da China Conforme os rounds vão passando É possível ver várias participações especiais De personagens de outros jogos da SNK Como o Rod Enquete de Top Hunter Rod Burtz, Lennon Creston e Leipol Long de Art of Fighting O trio dos esportes americanos de The King of Fighters 94 Tung Fu Hui e Jubei Yamada de Fatal Fury Além das garçonetes do bar da King Nos Denkingion Fighters anteriores E a Pantera Negra de Rugal Aliás, falando em aparições Vamos para uma das partes mais aguardadas Que são os bastidores da criação dos personagens São 29 lutadores na tela de seleção Disparado o game da série com mais personagens selecionáveis até então E ainda havia a possibilidade de escolher outros 6 Que eram versões completamente diferentes dos lutadores que já existiam Totalizando 35 personagens disponíveis Sem contar Orochi, que era possível jogar a partir de um cheat Os criticados Gizzy e Krauser Que na versão de The King of Fighters 96 Estavam mais fracos Saíram do jogo O que tirou também o Mr. Big Que esse sim era muito querido no jogo anterior As musas Maturi e Vice Também não estavam no jogo Pois na edição anterior Haviam sido mortas pelo ataque de sangue de Iori Foram nesses espaços deixados por esses personagens Que entraram os novos lutadores Inclusive os lutadores escolhidos pelas revistas Em Fatal Fury Special Blue Mary tinha recebido um redesign Mudando seus sprites originais Aqueles que eram de Fatal Fury 3 Porém, o design que estava trabalhando na versão dela Para a KOF Gostou mais do visual original da lutadora E apenas o adaptou Ignorando a versão mais recente Segundo um funcionário da SNK No site de 15 anos da companhia Se Blue Mary tivesse perdido aquela votação apertada Com Duck King O cabeludo é quem teria o carinho E aparições na série KOF E Blue Mary ficaria renegada e afastada Como ficou durante anos Então, ainda bem que foi escolhida Blue Mary né Já Yamazaki teve um tratamento diferente Ele usa movimentos parecidos com o de uma cobra E a equipe precisava do oitavo integrante do clã Orochi Que na lenda original era uma cobra gigante de oito cabeças Yamazaki se tornou Hakkeshu Mas a sua personalidade foi mudada por completo Para fazer sentido com a história Em Fatal Fury ele era frio e calculista Já em The King of Fighters Ele se tornou um completo maluco em tempo integral Cujos poderes vieram de sua linhagem Orochi Mas que não podem dominá-lo Como acontece com Iori e Leona Porque Yamazaki já perdeu sua mente devido a sua loucura Yashiro, Chermi e Chris foram criados para contrastar com o trio do Japão Formados por Kyo, Benimaru e Daimon Por isso os poderes são os mesmos Chris desde sempre foi pensado para ser o catalisador final de Orochi Mas ele teria algumas regras Só que como elas não são bem visíveis na tela A SNK decidiu reutilizar as de Iori O trio foi anunciado como se fossem apenas novos lutadores para o casting do jogo Sem envolvimento real com Orochi A intenção era dar mais impacto a eles Quando se revelassem no final da história Coisa que deu muito certo para falar a verdade Segundo o site oficial da SNK Playmore Orochi originalmente era chamado de Chief pela equipe Já o site japonês diz que o nome seria Cho Esse caractere japonês que significa longo Uma referência a lenda original A utilização do nome Orochi tinha uma grande rejeição Mas a escolha foi bancada pela equipe E hoje ele é bastante aceito Seu design original era uma versão de Chris Sem roupas que flutuava envolto a uma bola de energia brilhante Apenas dois designers da SNK voltaram por essa versão Fazendo ela ser mudada para a que conhecemos hoje Orochi é até hoje considerado por muitos O chefe mais fácil da franquia The King of Fighters Que sempre contou com chefões classificados como muito apelões Surpreendentemente O chefe final de The King of Fighters 97 Foi originalmente planejado para ser Iori em sua versão Orochi Ele seria o grande vilão a ser derrotado por Kyo no fim da saga O design de Orochi Iori foi inspirado em poses e ações de Eva 01 No modo Berserk do anime Evangelion Que fazia muito sucesso na época e faz até hoje A divindade Orochi apenas seria impedido Sem a batalha no final da história principal Porém, devido ao receio de dar um passo errado Com um personagem tão importante e popular Como o Iori foi desde sua criação em 1995 Além da necessidade de dar um impacto maior na história Orochi Iori virou um ponto de virada Surgindo no meio da campanha E não no final E assim nasceu Orochi Leona Segundo os desenvolvedores Não fazia sentido o Iori normal Enfrentar o Orochi Iori Caso o jogador colocasse o descendente do Ziyagami no trio Então, toda a história de Leona Com seu pai, seu passado e muito mais Foram criados por isso Já que ela era uma personagem muito querida E sua apresentação no KOF 96 Tinha muitas possibilidades de história Mas como foi uma solução entre aspas Quebra galho Essa versão de Leona Não foi muito usada posteriormente Foi nesse KOF também Que surgiram as versões alternativas dos lutadores Uma das maiores críticas de KOF 96 Foi a mudança de jogabilidade de alguns jogadores Então, na versão de 97 A SNK disponibilizou também As versões de lutadores Como eram em The King of Fighters 94 Então, era possível selecionar A versão original de Kyo Com todo o seu moveset Claro, adaptado apenas segurando o start Enquanto escolhe ele na tela de seleção A ideia deu tão certo Que em The King of Fighters 98 Vários personagens tiveram essas versões E no KOF 99 Canonizaram isso com os clones Kyo 1 e Kyo 2 Que basicamente são as versões do protagonista Nas versões 94 e 97 respectivamente Outro personagem que estreou nessa edição Foi Shingo Que originalmente teria o sobrenome Suzuki Com Street Fighter fazendo muito sucesso Com a admiração de Sakura por Ryu Shingo foi criado nos mesmos moldes Focado em ser cômico A SNK fez um grande investimento nele O colocando em quase todas as publicidades Antes do lançamento Para ser bem aceito Além disso Contratou o famoso dublador E cantor japonês Takehiko Koyasu Para dar voz ao lutador Que naquele tempo Já tinha um currículo de trabalhos Em animes como Evangelion Samurai X Gundam Rama 1 e meio Yu Yu Hakusho E vários outros Hoje é um dos principais dubladores De games do Japão Shingo descobriu que estudava Na mesma escola que Kyo Campeão de The King of Fighters 96 Então ele virou tiete dele No final secreto de Shingo Ele recebe uma das icônicas luvas De Kusanagi Existiram também Outros conceitos de personagens Criados pela equipe de KOF 97 E que por um motivo ou outro Acabaram ficando de fora Da versão final Estranhamente A SNK queria de alguma forma Inserir algum personagem Que usasse óculos Vimos que Shingo Em uma de suas versões Usava Mas ele não era o único Na mesa de desenhos da equipe Esse personagem descolado Sem nome Tinha um braço poderoso Já este jovem Ao lado Parece que teria Duas formas de luta Uma mais infantilizada E outra mais séria Após Um fogo o consumir Talvez Essa seja Uma das versões de Chris Os primeiros protótipos Do estilo de luta Que vimos em Jun E Mai Lin Na saga Nestes Entretanto Como nenhuma proposta De personagem jogável Usando óculos Foi aprovada Ficou com a jovem Kaoru No final do trio de Atena Usar óculos Na franquia Outro personagem Descartado Foi esse com três cabeças Segundo as anotações A da esquerda Seria seu pai E a direita O seu avô Ele teria outra versão Do desenho Menos Digamos assim Tenebrosa Ele pode ter sido Também uma versão Alfa de Orochi Ou Yashiro Já a mulher Ao lado dele Não se tem informações Sobre A outra mulher Seria a irmã De alguém Que ama muito A natureza E provavelmente Teria importância Na história do jogo Por ter uma descrição Tão específica Como essa Mas me diz aí O que você achou Desses personagens Descartados Tô muito curioso Me fala aí nos comentários A história Mesmo com o incidente Na final do ano anterior O torneio The King of Fighters Foi um sucesso E atraiu Milhões de espectadores Por isso Muitas empresas Resolveram patrocinar E criar O novo evento Em 1997 O novo COF Construiu arenas Em diversos lugares Do mundo Inclusive Locais famosos E vendeu Os direitos De transmissão Ao vivo Para a Satellanews Uma das maiores Empresas de comunicação Do mundo Com o fim Das preliminares Que classificaram Os trios Para o evento Principal Um curioso time Formado por músicos Surgiu O New Face Team Eles ingressaram No torneio Após pegarem A força Os convites Do trio Dos esportes Americanos O objetivo Principal deles Era inicialmente Humilhar Iori Yagami Que possuía Uma banda de jazz Que estava tirando Espaço deles Eles não sabiam Que entraram No torneio Sem perceber E por outro motivo Quando o campeonato Começou Eles acabaram Sendo derrotados Mas não deixaram Os bastidores E começaram A ter algumas Atitudes suspeitas Mesmo assim Tudo continuou Normalmente Até a fase final Quando Iori E Leona Simplesmente Sumiram do nada Logo depois De Kyo Benimaru E Daimon Se consagrarem Campeões De KOF 97 Leona E Iori Reapareceram Só que não Eram mais os mesmos Eram apenas bestas Sedentas Por sangue Eles estavam Dominados Pela revolta De sangue De Orochi Que corre Em suas veias E que se apossou Do lado mais sombrio De seus corações Coba E a Benimaru Daimon Clark E Ralph Pará-los Mas quem era O principal responsável Por aquilo Foi então Que surgiu Yashiro Shermie E Chris Eles haviam ativado A revolta de sangue Como distração Para poderem Preparar o altar De sacrifício A Orochi E sequestrar Yuki Namorada de Kyo Pois ela era De uma linhagem Perfeita Para servir De catalisador De poderes Para a entidade Com seus poderes Despertados E sabendo De seu propósito Eles se revelaram Os três reis Celestiais De Orochi Tão poderosos Quanto Goenitz O quarto rei O trio dos descendentes Dos tesouros sagrados Se reúne novamente Kyo Kusanagi Ioriagami E Tizuru Kagura Preparam seus poderes Após uma dura batalha Eles vencem Kyo consegue salvar Yuki Mas infelizmente Foi tarde demais Chris Se colocou no lugar Da jovem Como catalisador E Orochi Começou a despertar No corpo dele Mesmo não sendo A ressurreição Perfeita Que eles queriam Kyo então Manda Yuki fugir Para que a batalha Realmente comece Então ela diz A famosa frase Que vai estar esperando Por ele Mas essa será A última vez Que eles se virão Em muito tempo Orochi Toma o corpo De Chris Que passa A ter a forma Mais adulta Devido ao poder Da divindade E uma grande Luta começa Mesmo com muita Dificuldade Chizuru Iori O descendente dos Yagami Controla sua fúria E usa seu poder Para segurar Orochi Kyo então Aproveita Avisa para Chizuru Preparar o seu espelho E reúne Todo seu poder E chamas Em seu punho Para executar Um grande soco Seu ataque mais forte Causando uma explosão De energia final Que devasta tudo Orochi foi selado De uma vez The King of Fighters 97 Possui vários Finais secretos Que acontecem Quando se escolhem Trios específicos Com Kyo Terry E Ryo Os três personagens Aparecem juntos E uma piadinha Com a reputação De Robert É feita Com Athena Clark E Ralph Eles reaparecem Com as suas roupas Em seus jogos Originais Psycho Soldiers E Ikari Warriors Respectivamente Com Kyo Iori E Chizuro O final verdadeiro É mostrado Com a luta Derradeira E a espera De Yuki Além desses três Os trios Que possuem Finais secretos São Kyo Shingo E qualquer um Exceto Iori E Benimaru Yuri King E Mai Time clássico Das mulheres King Benimaru E Joy O time do ego E apenas Nas versões japonesas Os trios Das revistas Kyo Mai E Billy Com o final Da revista Neo Geo Freak Chang Choi E Yamazaki Para ver o final Da Famitsu E Terry Blue Mary E Joy Para ver o final Da revista Gamest Um outro final secreto Acontece quando você joga Com o trio do Japão E vence Orochi Utilizando Kyo Com isso Você habilita Uma última luta Onde Iori surge Para resolver A rivalidade Com Kyo É apenas um round Contra a máquina Mas com o final Diferente E inconclusivo Para cada um Dependendo de quem Vença a luta Já os trios Principais Em grande maioria Não acrescentaram muito Mas falam O que aconteceu A seguir Na vida Dos personagens Com o retiro De Chizuru Para guardar o selo De Orochi E a separação Do trio Do Japão O único final Não canônico É o do New Face Team Onde eles lutam Contra os clones Deles Vencem Kyo Iori E Chizuru E através Do sacrifício Deles mesmos Conseguem reviver Orochi Com força máxima Para acabar Com todos os humanos Dentre os finais Normais Vale destacar Quando se termina Com qualquer trio Sem final E uma mensagem Questionando Quem é o vilão Da história Exibida Pois Orochi É apenas Uma força Da própria natureza Tentando restaurar O equilíbrio Pois os humanos Estão cada vez mais Destruindo o mundo E por isso O inimigo Não seria Orochi Mas sim Nós mesmos Outro ponto Importante É o Icaritim Enquanto estava Dominada por Orochi Leona relembrou O seu passado A muito esquecido E descobriu Que aquela Não foi a primeira vez Que ela foi dominada Por aquela força Quando ela ainda Era pequena Goenitz Foi até a sua vila Recrutar seu pai Gaidel Um poderoso Hakkeshu Como ele Para participar De seu plano Para trazer de volta Orochi a vida Mas o homem Recusou E preferiu Ficar com a família Que ele construiu Irritado Goenitz Voltou mais tarde E despertou Sangue na pequena Criança Que incontrolável E de surpresa Tirou a vida De todos ali Inclusive De seu pai Percebendo isso Leona Então decide Tirar a própria vida Mas é impedida Por Ralph Que a conforta E entrega Sua bandana Para a lutadora Que percebe Que agora Estava bem Pois estava Com amigos Encerrando assim A Sagoroti Em The King of Fighters 97 The King of Fighters 98 The King of Fighters 97 Foi um sucesso Porém É inegável Dizer Que ele tinha Problemas Que não deixavam O jogo Tão bom Quanto a SNK Queria Uma solução Para isso Era sempre Cobrada Pelos desenvolvedores Aos engenheiros Da SNK E logo depois De KOF 97 A solução Foi apresentada Só que Ao invés De ir pelo caminho Da Capcom Que atualizou Suas placas De arcade Periodicamente Para sempre Acompanhar A evolução Tecnológica A SNK Decidiu Resolver O problema De suas máquinas Que pareciam Ultrapassadas Utilizando Uma pequena Gambiarra Digamos assim Ela não usou Novas tecnologias Para melhorar A placa Que rodava Os jogos Ela simplesmente Copiou Técnicas Antigas E colocou Mais memória Nos cartuchos Dos games Utilizando Uma técnica Chamada Bank Switching Já utilizada Por várias Empresas De games Vale comparar Com The King of Fighters 97 Em uma explicação Bem resumida É como se tivessem Dois cartuchos Dentro de um E quando um Estouro limite De informação Armazenada Ele lê o resto Na outra parte Assim Os gráficos O processamento E tudo mais Não mudam tanto Mas pelo menos No cartucho Teria mais coisas Dentro Passando de 330 Para 720 Megabits De memória Podendo assim Caprichar mais Em texturas Animações Sem que isso Atole o processamento De dados E assim Nasceu A linha Giga Power Pro Gear Spec Que pode ser vista Na abertura De KOF 98 E em todos Os jogos Da empresa A partir Daquele ano A existência Desse modelo Fez parte De um dos motivos Que levaram A falência Da SNK Dois anos Depois Mas com mais Memória E com boa parte Da equipe Focada Em fazer O KOF 99 A SNK Resolveu Fazer um Dream Match Ou um jogo Dos sonhos Com tudo Que eles queriam Fazer na edição Anterior O KOF 98 É isso Uma versão Melhorada Com tudo Que aconteceu Na franquia Até então Consertando Todos os erros Da 97 E expandindo Ainda mais Os acertos Dentre as características Podemos ressaltar O maior número De personagens Da história São 38 Lutadores De base Além de um número Substancial De versões Alternativas Graças As adições Das versões De personagens De Fatal Fury Com movimentos De Reabout Fatal Fury 2 E os originários De The King Of Fighters Com movimentos De The King Of Fighters 94 Além dos que Já estavam Disponíveis No jogo Anterior Ao todo KOF 98 Possui Mais de 50 Personagens Com jogabilidade E balanceamento Totalmente diferentes O gameplay Foi acertado Com vários bugs Retirados O fim Dos task overs Fáceis Rebalanceamento E um meio termo Na dificuldade De execução Da 96 E a facilidade Da 97 Alterando os comandos De alguns golpes E especiais Para que eles Não saíssem Acidentalmente Quando um jogador Fizesse um comando Similar Para outro movimento Animações Foram inseridas Dublagens Foram melhoradas E os estágios São mais coloridos E animados Todas as músicas De KOF 97 Foram inseridas Novamente Para os personagens Com exceção Do tema De Athena Que ganhou Um remix De sua canção Em KOF 95 Praticamente Todos os personagens Tem músicas próprias Ou para os trios Reutilizando A dos anos anteriores Além disso Quando alguém Do time Perde A música Não é trocada Por um som ambiente Como não tem história Ele não tem final E ao terminar Com o trio certos Você vê apenas Uma artwork especial Porém A ideia dos finais secretos Foi levada A outro nível Com 23 times Escondidos Com imagens próprias Tem o time Dos papais Dos que usam boné Time dos que fazem Aniversário No dia 8 de abril E todos os temas Possíveis Age Orochi Leona Krauser Mr. Big Gizzy Kasumi Ficaram de fora Porém Voltaram Hayden Takuma O trio dos esportes Maturi Vice Além da adição De versões jogáveis De Saishu Pai do Kyo E Rugal Que é o chefe Desse game Com o upgrade The King of Fighters 98 Chegou A 683 Megabits De tamanho E com todas As possibilidades Que isso proporciona É claro Que os task overs Diminuíram Só que ainda É possível Travar a máquina De formas diferentes Até The King of Fighters 2002 Mas é preciso Combinações De coincidências Exatas E quase impossíveis De acontecer Em jogatinas normais Por isso É um problema Que foi considerado Resolvido Uma curiosidade É que após Terminarem O KOF 98 Alguns desenvolvedores Da SNK Criaram Ryu e Ken E os acrescentaram No jogo Para se divertirem Internamente Depois Ainda inseriram Goku De Dragon Ball Z Para formar Um trio Segundo Esse ex-funcionário Da SNK Essa versão Modificada Ainda existe E deve estar Por aí Em algum lugar Vamos torcer Para alguém achar O KOF 98 É considerado Por muitos A melhor versão Por reunir Por reunir O KOF 98 Como se fosse Tanto que lembramos E saudamos E saudamos O KOF 98 Eu sei que o KOF 98 Estou falando Para vocês Para vocês E mostrar um pouquinho Mais no meu dia a dia Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter O roteiro Desse vídeo Foi da equipe Do Renato Cavaleira A edição Do J Novaes O link Dessa galera Está na descrição Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais Tchau Tchau